Presidente, bom dia, bom dia, nobres pares, bom dia a todos que acompanham a sessão. Senhor presidente, tenho aqui a solicitação da criação de duas frentes parlamentares e posso dizer a vossa excelência que recebeu a assinatura de quase da totalidade dos deputados estaduais, a frente parlamentar de segurança pública e do sistema penitenciário, uma frente parlamentar que já existia nesta casa e que nós estamos renovando os membros para tratar da discussão, propor soluções aos crimes ocorridos na fronteira e aos problemas que afetam o sistema penitenciário. E a outra, senhor presidente, a frente parlamentar de defesa do direito de propriedade. Eu gostaria de ler aqui, artigo 1º, fica instituído no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, a frente parlamentar de defesa do direito de propriedade, com o propósito de debater, discutir, propor, buscar soluções e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas ao enfrentamento mais eficaz quanto às invasões de propriedade ocorridas em nosso Estado. Cabe dizer, senhor presidente, que tive, inclusive, o apoio do deputado Zeca do PT e do deputado Amarildo Cruz, que assinaram também, juntamente com os outros deputados, a criação dessa frente parlamentar, extremamente importante pelo momento que a gente vive e esta casa não pode, senhor presidente, deixar de acompanhar e de participar também, juntamente com as entidades e o governo do Estado, na busca de soluções para esse problema. Só isso, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.